Música É o site Mídia Mineira na primeira feira do Senai, a feira de empreendedorismo. Estamos aqui com a aluna Yasmin, que faz parte do curso técnico em administração. E vocês escolheram o tema, o nome da empresa Splash, né? Qual o motivo dessa escolha? O que vocês aprenderam nesse trabalho realizado aqui? Então, a Splash é uma empresa de entretenimento lazer. E ela veio porque essa área cresceu muito na cidade de Cataguase e região. E o nome Splash, a gente buscou aquilo que remetesse a nossa função principal na empresa, que seria o paintball. Aquela coisa de quando você joga tinta com a arma, faz aquele Splash. Então, seria isso que a gente procurou remeter. Exatamente isso. É o público-alvo com o que vocês tiraram de lição do trabalho que foi imposto para vocês. É, o nosso público-alvo são jovens, entre... Mas a gente abrange também outras faixetárias. Mas, normalmente, são jovens entre 12 a 20 anos. A gente abrange até 45, porque a nossa empresa tem uma atividade ramificada. Ela não é só voltar das jovens, ela tem atividades também para as pessoas mais velhas. O aluno Alexander, né, Alexander, que também faz parte da Splash, vai contar um pouco para a gente aqui do aprendizado nesse trabalho realizado. Bom, a Splash foi criada porque foi percebida uma necessidade de empresas voltadas para o entretenimento e lazer da cidade. Que a gente pode ver que a gente não tem muita escolha. E tanto, mesmo sendo adolescentes, jovens ou até adultos, eles não têm muita escolha. Igual, no fim de semana, não tem para onde ir. Então, a Splash, ela vem para isso. Ela vem para suprir essa necessidade que eles têm de lazer e entretenimento. Porque ela possui boliche, fentebol, cinema, coisas que a cidade não consegue suprir. Então, a gente vem para o mercado privado para suprir essas necessidades. Estou aqui agora conversando com Juliana, que é a estrutura do Senai. O Senai está promovendo a primeira feira de empreendedorismo aqui na cidade de Petaguá, no local Clube do Remo. Eu gostaria que você contasse para os acompanhantes do site Mídia Mineira o que espera, qual o objetivo, o que os alunos podem tirar de proveito dessa feira. Boa noite. Esse evento a gente já está planejando desde o início do curso. Foi um planejamento que envolveu muito a dedicação dos alunos. E aqui eles vão demonstrar hoje todo o aprendizado que eles tiveram no decorrer do curso. Envolvendo toda a parte burocrática de registros de uma empresa. Apresentando a sua atividade econômica, prestação de serviço, os produtos. Então, ficou um evento bem bacana. Os alunos se dedicaram muito. E para mim isso aqui é um grande orgulho. É um prazer poder estar aqui hoje vivendo essa realização porque realmente eles merecem todo o sucesso que a gente pode obter aqui hoje. E eu espero que todos possam aproveitar, aprender um pouquinho com os alunos também. Porque querendo ou não a gente vai aprender com eles o que eles aprenderam no decorrer do curso. Então as expectativas são ótimas para o evento de hoje. Escolheram o nome de Melissa Beleza em seus pés. Qual o objetivo, por que foi escolhido logo esse nome? Qual a intenção e o público-alvo a ser atingido? Então, na verdade, a gente pensou em o que seria para a Cataguase. A gente olhou, fez uma pesquisa e a gente viu que não tem uma loja que vende Melissa. Só uma loja. Então a gente resolveu fazer uma franquia, que é mais perto que tem de fora. Então a gente viu que a gente teria viabilidade aqui no centro. Aí a gente pesquisou, mas o slogan que a gente escolheu, a logomarca foi a gente que fez. A gente só pegou o nome e os produtos também são tudo para Melissa. É uma franquia, na verdade. Então, no caso, é uma franquia, né? É um trabalho realizado com os alunos, certo? E qual foi a maior lição tirada nesse trabalho aprendizado que pode ser aproveitado no futuro para os alunos do Senado? A gente aprendeu a trabalhar em equipe, que eu acho que foi o mais importante. Cada um fazendo sua parte, a gente conseguiu mostrar a ideia de cada um que trouxe também. Foi muito interessante. E com a aluna Miriam, né? Que escolheu qual o nome da loja? Então, nós montamos uma empresa que chama Elegance Noiva. E é um espaço que ele promove um dia todo para a noiva, onde ela passa por um esparma, maquiagem. E a gente proporciona também um espaço para a festa, para a noiva ter a comodidade de não ter que buscar uma coisa ali, outra ali picada. Aí a gente faz isso para que a noiva tenha o espaço, tenha tudo num lugar só, né? No caso, visando cataguases, é suprir o que falta em relação aos casamentos, né? E cataguases que nessa área não atinge ou atinge vocês que fizeram o trabalho. O que vocês podem dizer disso? Não, exatamente. A gente decidiu abrir uma empresa assim justamente porque aqui em Cataguases... A gente foi feito uma pesquisa de mercado antes e aqui em Cataguases não tem nenhuma outra empresa que oferece todos esses serviços juntos. E a nossa intenção é atender cataguases de região, poder abranger a nossa rede, a nossa grade de atendimento. É o site Mídia Mineira presente aqui na feira de empreendedorismo do Senai, a primeira, né? Estamos aqui com as alunas que escolheram qual o nome da loja para fazer o trabalho. Confisbar. Confisbar. E qual o objetivo de público para atender em Cataguases? Esperamos atender todos os tipos de público, os jovens até os adultos, até os idosos. O pessoal escolheu e qual é a meta? É o café? É, é uma cafeteria. Cafeteria, que no caso em Cataguases não... Não. Isso. E também, qual foi a maior lição, o maior aprendizado nesse trabalho? O café faz o que todas essas fases que todos sabiam. E o café é um meio de comunicação. Metamorfose, spa e salão. Qual o motivo por ter escolhido metamorfose, spa e salão? Então, a gente escolheu esse nome por causa da metamorfose, né? É uma transformação da borboleta quando ela sai do casu dela. Aí a gente pensou nesse nome pensando nisso, na transformação da mulher no salão para se sentir mais bonita, melhor consigo mesmo. É esse o motivo. E se o público-alvo, no caso, seriam as mulheres? Sim, o nosso público-alvo principal é as mulheres. Mas a gente também trabalha no spa com homens também. É um trabalho realizado para a turma do Senai. E qual foi a maior lição, o maior aprendizado? O que vocês podem tirar desse trabalho, dessa feira, para o curso seguinte? Então, um dos nossos maiores aprendizados, eu acho que a gente teve muitos, mas um dos maiores foi, acho que principalmente o trabalho em equipe, a força de vontade mesmo da gente querer fazer alguma coisa. E além disso, a gente aprendeu muito sobre empreendedorismo também, né? De pensar no nosso futuro como empreendedora, trabalhando em uma empresa ou no nosso negócio próprio. Aqui com o aluno Gustavo, né? Que vocês criaram o Hotel Fazenda Vale dos Sonhos. Eu gostaria que você contasse para a gente por que criar logo um Hotel Fazenda Vale dos Sonhos. A gente começou com a ideia de, por ser um ramo escasso aqui em Cataguases, a gente preferiu aderir a esse estilo, era o que combinava com a nossa empresa. Apesar das meninas terem objetos em casa, que iam servir na feira que a gente está usando agora no momento. E eu queria aderir mais e lá no dia da escolha, quando começou o curso, logo na primeira semana, a gente tinha escolhido outras empresas, só que ao passar do tempo, depois de duas semanas, não foi desfocando, não estava dando certo, não conseguia lucros. A gente não conseguia ir para a frente. E quando a gente inaugurou o Hotel Fazenda Vale dos Sonhos, a gente conseguiu tudo em dobro, assim, retribuir muitos lucros, sabe? Tudo que a gente queria conquistar, a gente está conquistando no momento. Qual o maior aprendizado com a realização desse trabalho, desse Hotel Fazenda? Qual foi a maior conquista do grupo de vocês? Eu acho, assim, muitos conquistas, mas o que de maior que a gente conseguiu aderir foi o conhecimento, assim, a postura adequada para chegar no mercado de trabalho, igual. Se hoje qualquer uma das minhas empresas for chegar no mercado de trabalho, para contribuir na sociedade, a gente vai saber servir com qualidade, aderir aos favores, tudo da demanda daquele lugar, entendeu? Luine, por que o Logo Real Pão de Queijo? Qual é o público-alvo? O que vocês querem atingir com esse nome e com esse comércio? Nós fizemos, idealizamos de acordo com o que a estrutura pediu, e nós fizemos uma pesquisa, e com essa pesquisa, viabilizou que Cataguases não tem, por ser uma cidade mineira, não tem comércio que atinge o público-alvo, que o nosso público-alvo é toda a população. E a gente vem tentar atingir isso e mostrar para os empreendedores de Cataguases e região que essa é uma empresa que gera lucro. E qual a empresa, qual foi o maior ensinamento, né, já que é um trabalho realizado por Senai, qual foi o maior ensinamento que vocês tiveram para o restante do curso? Olha, a gente teve muito aprendizado com isso, e conseguiu ver em cada detalhe que é uma empresa que tem grande porte para crescimento, e a gente também pretende empreender na nossa vida com essa ideia. Aqui conversando agora com a Dani, né? Eu queria saber por que a escolha do nome Naturale, né, e qual o público-alvo que você pretende atingir, e por que chegou a essa escolha de Naturale? Bom, o nome foi escolhido por causa de coisas naturais, aí a gente escolheu o natural. Aí a gente pega o público-alvo total, porque atinge quantos pequenos, quantos mais velhos. Porque aqui em Cataguase a gente viu que a falta de qualidade de vida, que as pessoas estão comendo muito mal, aí em Cataguase não tem coisas naturais aqui em Cataguase para você ir, comer, pegar, uma coisa só natural. E a escolha do nome foi por causa disso, que a gente viu muitas pessoas, a gente fez uma pesquisa de mercado, e nisso a gente viu nessas pessoas que elas precisavam obter coisas de qualidade de vida. Durante esse trabalho realizado, qual o maior aprendizado e a maior lição tirada para o restante do curso do cenário? A maior aprendizado é que a gente aprendeu para montar uma empresa, que a gente sabe mexer agora com documentos, a gente sabe formular pesquisa de mercado, a gente sabe desenvolver o que o mercado precisa. E eu vou levar a escolha da minha vida, porque eu vou trabalhar em empresas, as empresas podem precisar do meu serviço, eu posso oferecer, pois eu aprendi muita coisa com esse curso, eu soube desenvolver o melhor de aproveitamento do curso, aprender a desenvolver as pessoas. Começando com a Fernanda, que vai contar para a gente por que escolher o nome, qual o nome da empresa que escolheu. Olha, no começo do curso, a Juliana, a instrutora, pediu para a gente montar uma equipe, e eu vi que Cataguás estava muito carentes sobre esse trabalho. Então nós pensamos muito em construir uma empresa, uma empresa de serviços domésticos. No caso, vai atender diarista, jardineiro, porteiro, babás, entendeu? E a empregada doméstica, nós temos todos, o vício é por nossa conta, entendeu? A pessoa que contrata não tem nada, nada assim, vício nenhum com ela, entendeu? É tudo por nossa conta. É o site Mídia Mineira, presente na primeira-feira de empreendedorismo do Senai, agradecendo a participação da Fernanda. e a gente vai atender de empreendedorismo do Senai. e a gente vai atender de empreendedorismo do Senai. e a gente vai atender de empreendedorismo do Senai. e a gente vai atender deебinorismo do Senai. e a gente vai atender de empreendedorismo do Senai.